E como anunciamos, estamos recebendo aqui no Jornal da Onda, desta segunda-feira, o presidente do Sindicato Rural de Piuí, Teodomiro Ferreira, o TIAR. O Sindicato Rural de Piuí realizou a vigésima edição da Roda de Agronegócios, três dias de oportunidades para negociação de maquinário, produtos, prestação de serviços e insumos para a agropecuária. Muito bem, e agora então vamos conversar com ele, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí, o TIAR. Olá, TIAR, bom dia, obrigado por vir até o Jornal da Onda e falar um pouquinho sobre como que foi essa vigésima Roda de Agronegócios. Isso aí, bom dia, Paulo, bom dia, Edgar. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. É com muita alegria estar aqui hoje, presidente, dando essa entrevista com vocês aqui. E Deus já quer agradecer também a todos vocês aqui da Onda, da Onda Oeste. Tá certo. Presidente, fala para nós como que foi esta edição da Roda. Tivemos aí três dias de evento, uma oportunidade muito importante para os produtores rurais, os empresários do agronegócio, de velar novas tecnologias, preços melhores, insumos, negociações mais facilitadas. Qual foi a avaliação do senhor? Isso aí, Edgar, deixa eu explicar. Cada ano que passa, a nossa roda supera. Está sempre, como você disse, renovando e mudando os estandes bonitos. Eu acho que foi um sucesso total. Ainda não temos ainda o acompanhamento certinho de todos os balanços em geral, mas com certeza na hora certa o Marcelo Terra, que foi o organizador desse evento, ele vai vir aqui trazer os dados certinho. Com certeza, foi um sucesso total. Tá certo. Tiago, aqui em off você estava contando para a gente um pouquinho sobre esses resultados. Parece que tem aí 10% a mais de negociações, os expositores bastante satisfeitos. Na última sexta nós estivemos lá, conversamos com alguns deles, algumas empresas parceiras lá, e todos eles a unanimidade dizendo que a 20ª roda foi um sucesso. É isso aí, Paulo. Graças a Deus a roda foi um sucesso. Foi igualzinho. Segundo o Marcelo Terra, foi mais ou menos 10% acima do ano passado. O que eu acho que a 20ª roda foi um sucesso. Então, esse ano superou. Apesar de todos a crise que estamos passando, o protor rural está sempre aí chegando junto e não pode parar. O ganha-pão nosso é esse. Então, a nossa indústria é céu aberto. Mas com certeza Deus está com a gente e correu tudo bem e vai dar certo, Deus é. Que bom, presidente. Ô, Tiago, é interessante que a gente percebeu lá na roda, durante a roda, maquinários diferentes, né? A tecnologia é cada vez mais aprimorada, ajudando o produtor rural, né? É isso aí, ô, Edgar. As novidades são tantas que não dá tempo de todo mundo pegar tudo e ir lá dentro. Você vê, tinha drone, tinha as máquinas grandonas lá que chegou agora. Uma pessoa de Goiânia queria vir para cá, mas não tinha mais espaço. Quer dizer, não vamos procurar, se Deus quiser, aumentar mais espaço lá para trazer. Quanto mais tecnologia para o produtor rural é o que é importante. E traz o benefício para toda a cidade de Piuí e toda a região. E essa questão da tecnologia, é muito bom ter isso aqui em Piuí, porque grandes feiras como a roda de agronegócio, a gente encontra em Ribeirão Preto, né? Grichô, em Guachupé, ali com a Femagre. São rodas que são eventos do setor agrícola, do setor do agronegócio, que a gente pensa que pode ter apenas em grandes cidades, em grandes centros ali. E a gente tem essa oportunidade aqui em Piuí, graças à roda de agronegócio, né, Tiago? É isso aí, Paulo. Deixa eu explicar, por exemplo, como você falou aqui, é Grichô, é Guachupé e tal. Tudo bem, lógico, nós estamos muito distantes, mas o que é isso? Como chegar lá? Mas na região nossa, por aqui, em torno de 200 quilômetros, aqui não tem uma roda de agronegócio como a nossa. E Piuí é muito feliz com isso, porque você vê quantas empresas estão montando aqui em Piuí, que estão vindo para cá, Piuí, com tecnologia, com insumo, com tudo que você esperar, que a gente nem, eu nem não sei dizer, mas Piuí, por exemplo, é privilegiado. Você vê, olha você na rodovia ali, vai para São Roca ali, o tanto de empresa ali, não tem mais espaço ali. Quer dizer, tem gente querendo vir, gente me ligando, como é que é Piuí, como é que é, quer dizer, o que é isso? É o Produto Rural daqui, que está sempre, sempre mudando a tecnologia, mexendo, melhorando mais, e procurando aí, você vê, café está aí no alvo, a sorte está tendo as dificuldades, mas o milho, mas com certeza isso aí vai chegar lá. É o que eu espero disso aí, Piuí merece isso aí, tudo está acontecendo. Está certo, presidente. Nós só temos a parabenizar o Sindicato Rural, na sua pessoa, como presidente, por manter essa tradição da roda de agronegócios e sempre melhorando ela cada ano mais. As expectativas, como o senhor muito bem disse, superaram, foram superadas em relação ao ano anterior, e isso é uma demonstração de eficiência, de gestão, até mesmo de credibilidade por parte do Sindicato Rural, porque atrair essas empresas para anunciar, isso é muito importante. É isso aí, Edgar, eu, por exemplo, de coração, eu quero agradecer, por exemplo, aqui, os doutores e expositores que aqui estavam presentes, pelo trabalho deles, pela organização que estava lá dentro, quem estava lá pôde ver. Então, a gente só tem que agradecer. Os produtores rurais de Piuí e região também, vieram chegar junto também, deu aquele movimento no nosso parque, exposição, eu me sinto muito glorioso com isso aí, quer dizer, feliz demais da conta, com sucesso, porque o sucesso não é do Tiá, é meu, do diretor, do Marcelo Té, que eu já vi organizar, e de todo Piuí. E o nosso sindicato está sempre chegando junto, e vamos chegar juntos, se Deus quiser. Tá certo, Tiá. Na quarta-feira, na abertura ali da roda de agronegócio, tive a oportunidade de conversar com o senhor, e falar que a roda ali é o pontapé inicial para as festividades, dentro do ano aqui, do início dessa movimentação mais intensa ali do Parque Tonico Cabriel. E agora, expectativas voltadas, preparação voltadas aí para os dias 18 a 21 de julho, com a 43ª expônia. É isso aí, Paulo. Igual você falou, a roda foi um sucesso, graças a bom Deus, e agora nós estamos também hoje aqui, trabalhando voltado hoje para a exposição de Piuí, que é todo esperado por todos, que é o único evento do povo de Piuí que está aqui. Então, vocês podem saber que dia 18, 19, 20 e 21 de julho, com certeza, pode esperar que vai ser o show à altura de nossa cidade, e da altura do nosso povo e dos visitantes. Conto com todos vocês lá. Tá certo. Tá certo, presidente. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por trazer essa mensagem à população piuiense, ao produtor rural, ao associado do sindicato rural, que é muito importante. Desejar muito sucesso nessa nova empreitada a partir de agora, que é os preparativos para a festa, sabendo da grandiosidade da festa, e quanto maior ela é, mais responsabilidade a gente tem quem está nos bastidores. O senhor sabe disso, né? Então, sucesso para o senhor, para toda a sua equipe que trabalha junto, e se Deus quiser, teremos uma grande festa em julho. É isso aí, Edgar. Eu que tenho que agradecer a todos de Piuí, os visitantes que estão aí, e volto a falar, contra todos vocês aqui, vai ser um sucesso nessa festa, se Deus permitir. E eu quero agradecer aqui a você, o Paulo, o Joãozinho, o Carlos, a toda a equipe da Rádio Andoeste, que está chegando junto com a gente. E é por isso que ajuda a gente a crescer, da confiança que você expressa na gente, os associados. Então, eu só tenho que agradecer ao povo de Piuí. Em geral, fica aqui, de gratidão, meu, muito obrigado, e um bom dia a todos. Tá certo. Bom dia, presidente. Obrigado, mais uma vez, por vir ao Jornal da Onda, e o programa que está sempre aberto para o senhor. É isso aí, Paulo. Então, pode saber disso, estamos juntos, e igual eu falei com o Edgar, estou muito satisfeito com o trabalho de vocês, e conto e preciso do trabalho de vocês. Igualzinho, por exemplo, agora vamos juntar todo mundo no próximo evento nosso. Muito obrigado. Tá certo. Conversamos, então, aqui com o presidente do Sindicato Rural de Piuí, o Teodomiro Ferreiro, o Tiá.